Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Atenção aos contribuintes. O prazo para declarar o imposto de renda que começou esta semana vai até o dia 28 de abril. Nós vamos falar com a repórter Luana Karen, que tem todos os detalhes sobre este assunto. Não é, Luana? Boa noite. É isso mesmo, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Até o fim desta tarde, por volta de 5 horas da tarde, este que é o segundo dia de entrega das declarações do imposto de renda, a Reseda Federal já havia recebido mais de 590 mil declarações. A expectativa é de que sejam enviadas até o final do prazo, 28 de abril, como você falou, 28 milhões e 300 mil declarações do imposto de renda. É obrigado a prestar contas com o Leão, quem teve rendimentos superiores a 28 mil, 559 reais e 70 centavos em 2016. As restituições começam a ser pagas em junho e quem enviar primeiro a declaração tem preferência na hora de receber também a restituição. Lembrando que idosos, pessoas com deficiência e pessoas com alguma doença grave tem preferência nessa fila de restituições. O programa, para fazer a declaração do imposto de renda, está disponível para download desde o dia 23 de fevereiro. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Downloads de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para aplicativos móveis, como tablets e smartphones, o contribuinte deve procurar as lojas dos sistemas Android e iOS. A multa para quem não entregar a declaração do imposto de renda ou entregar fora do prazo é de, no mínimo, R$ 165,74. Roberto. Tá certo, Lana. Obrigado pelas informações. O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, voltou a defender a importância da reforma do sistema previdenciário para o país manter o pagamento das aposentadorias e pensões. Hoje, a gente tem uma despesa da Previdência que fica na faixa de 8% do PIB. Esse valor vai tender a crescer bastante e chegar a 17%, 18% do PIB nas próximas décadas. Então, a gente tem que fazer a reforma da Previdência justamente para poder manter os benefícios previdenciários. Caso contrário, vai ter que retornar outros tributos, vai ter que reduzir gastos em outras áreas. Então, a reforma da Previdência é essencial. Caminhões parados em atoleiro na BR-163 começam a circular no Pará. O DENIT liberou uma das pistas que estava intrafegável havia três semanas. Segundo o ministro dos Transportes, a situação já começa a se normalizar. Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, do Exército e da Defesa Civil, nós tivemos a reorganização das filas. Conseguimos, em três dias, liberar o sentido norte-sul, ou seja, os caminhões que estão descendo. Já foram todos liberados, já não há mais fila nesse sentido. Do sul para o norte, já houve a liberação, agora por prioridade, dos carros de passeio, carros pequenos, de caminhões com carga perecível. A gente tem como prioridade, primeiro, garantir a assistência ao motorista, a sua família. Isso o Exército Brasileiro está fazendo, juntamente com a Defesa Civil, com a PRF, com o DENIT. Organizar, já está funcionando, mas deixar organizado, não só nesse período, mas depois do trecho, aliás, do sentido norte-sul liberado, o par e siga, para que você garanta a fluidez nessa área, e a continuidade da manutenção da via. E o presidente Michel Temer anunciou hoje que foi criada uma força-tarefa com a Casa Civil e os Ministérios da Agricultura, Justiça, Defesa, Transportes, Portos e Aviação Civil e Integração Nacional, para a liberação imediata da BR-163. Medidas de curto prazo estão sendo adotadas para tornar a rodovia trafegável. Ainda na nota, o presidente afirmou que, na manhã de hoje, o fluxo no sentido Pará-Mato Grosso foi restabelecido. No sentido contrário, ainda há cerca de 5 km de retenção, que pode ser normalizado ainda nesta sexta-feira. O Banco Central quer aumentar a transparência sobre as taxas cobradas em caso de atraso de pagamento de empréstimos. E o Conselho Monetário Nacional aprovou a medida, que define que os juros só poderão ser cobrados de acordo com o que foi acertado no contrato. Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco, seja para fazer uma viagem, pagar uma conta atrasada ou comprar um carro. Mas será que as pessoas sabem que, se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim. Nunca me passaram isso. Eu não sabia que seria tão alto o juro que seria cobrado pelo tempo de atraso. Cobraram quase o dobro do que eu estava devendo, só o devedor. E pensando justamente em acabar com o susto dos consumidores na hora de pagar as parcelas dos empréstimos em atraso, é que o Banco Central editou uma resolução que mantém a taxa de juros contratada, mesmo que as prestações não estejam em dia. Na regra atual, os bancos têm duas opções na hora de cobrar as parcelas em atraso. Manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica, que pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1º de setembro, as instituições bancárias só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. E essas mudanças vão garantir ao cidadão uma tranquilidade na hora que precisar pegar o empréstimo no banco, já que ele vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso. Se você tem no próprio contrato prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. Ele passa a ter uma maior segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.